Então, lembrando que vocês já estão sendo gravados, deve ter aparecido a notificação aí, tá certo? Então vamos lá, a gente começou já a falar um pouquinho de ácidos e bases, e aí a gente tem feito bem lentamente essa discussão, porque é importante você entender o processo de dissolução, o processo de ionização, porque são esses aspectos que foram usados para sistematizar e definir o que é um ácido, o que é uma base, correto? Então só para a gente lembrar, como a gente já viu isso, tem na apostila de vocês, de acordo com as definições de Arrhenius, a base será toda substância que se dissocia em água, então tem afinidade química com a água, ela é formada por ligação iônica, em algum ponto dela tem uma ligação iônica, por isso eu vou dissociar a carga positiva da carga negativa, e essa carga negativa da base, ela é característica, ela tem que ser o hidróxido, ela tem que ser uma hidroxila, tem que ser COH, que tem carga negativa menos 1. Não precisa botar 1, mas você pode achar isso aí em alguns livros, ou apostilas, ou na própria internet, está escrito menos 1, ou só o símbolo menos, tá certo? Então para ser uma base, se dissocia em água a substância e libera essa hidroxila. E aí a gente falou que quanto maior a dissociação essa substância sofrer, mais forte essa base é, tá certo? Se a gente pensasse em escala de pH, dariam valores acima de 7. E aí a gente fez algumas dissociações, né? É só você separar o OH, e aí o bom é que já por definição, quando a gente escreve a fórmula de uma base, essa hidroxila vem em destaque na fórmula ao final. Então você consegue bater o olho numa fórmula química de uma substância e falar, opa, essa substância é uma base de Arrhenius, porque o OH aparece lá, tá certo? Igual aparece aí o Ka, o H, o Ca, o H, o Al, o H, e assim sucessivamente, tá certo? Então eu jogo isso em água, a água vai separar a hidroxila do resto, a carga negativa da carga positiva. Quem são os ácidos de Arrhenius, tá? Então os ácidos, na verdade, é só em água que a gente observa esse comportamento. Qual é o comportamento de um ácido? Ele reage com a água, porque ele não tem ligação iônica, ele não tem cátion nem ânion. Então eles são formados por ligações que compartilham elétrons, então essa substância vai reagir com a água num fenômeno que a gente chama de ionização, e a partir dessa ionização eu gero os íons H+. Eles aparecem de uma forma simplificada, mas nessa forma de H3O+, que é o hidrônio aqui, tá certo? Então a gente observa os hidrogênios, vem em destaque no início da fórmula, e aí ele reage com a água. Para cada hidrogênio que eu tiver nesse ácido, eu preciso de um número correspondente de moléculas de água para eu liberar todos esses hidrogênios, tá certo? Então só para a gente olhar aqui, o HCl tem um hidrogênio, então eu preciso de uma molécula de água, bom dia Lila, para formar um H3O+. O H2SO4 tem dois hidrogênios, então eu tenho duas moléculas de água, para esses dois hidrogênios produzirem dois H3O+. Mas isso aí vai muito de matemática, mas a gente vai observando essas questões aí. E a gente falou então o que é um ácido e o que é uma base. O que é um sal? É em primeira série. Fala para mim. É, é, Arthur. Quer um sal? Não, eu disse sal. Alguém sabe o que é sal? Então olha só o que acontece. A gente falou nessas últimas aulas e comentou muito alguns aspectos, por exemplo, das características que um ácido tem e as características que uma base tem. O meio ácido, o meio básico, ele pode ser um tanto quanto agressivo, dependendo do lugar ou do local. Se, por exemplo, eu tenho um metal e uma solução ácida cai sobre ela, aquilo ali pode gerar um meio de corrosão daquele metal, correto? O solo, ele fica, às vezes, muito básico ou fica muito ácido, dependendo do tipo de vegetação que cresce naquele lugar. Então a gente tem alguns aspectos que trazem, que são características desse meio ácido, meio ácido, do ácido básico. Mas o que nós temos então? Nós temos que os sais são todas as substâncias que em água sofrem dissociação, então eles são iônicos. mas eles não vão gerar nem o hidrogênio, nem o hidrogênio, nem a hidroxila. Então quando você olha a fórmula de um sal, você consegue identificar e ver pela fórmula que ele não é nenhum ácido, nenhuma base. Olha só, o NaCl, por exemplo, não tem como cátion o H, nem como o ânion o OH-, correto? O K2S, o cátion é o K, não é o H, e o ânion é o S, e não o OH. O Na e o NO3, o Ca e o NO3. Então você tem uma série de sais. Mas como é que os sais são produzidos? Alguém sabe? Ou se recorda? Como é que são gerados os sais? Bem, deixa eu passar então. O sal é produzido a partir de uma reação de neutralização. Deixa eu começar a rabiscar essa tela em branco aqui. Beleza? O que é a reação de neutralização? É a reação entre um ácido com uma base. E o que essa reação produz? Aí eu vou fazer diferente do que normalmente se fala por aí. Você produz água, e eu já vou botar H2O, e mais um produto, que é o nosso sal. Então o sal é um grupo de compostos químicos que são produtos da neutralização entre um ácido e uma base. Tranquilo até aí? E aí, olha só, quando a gente falou do ácido, o ácido é caracterizado por ter um hidrogênio como cátion, né? Vou botar como H mais aqui, e vou botar um ônion qualquer negativo. Beleza? A base, ela é caracterizada por ter lá o seu metal, o seu cátion, mas ligado a ele, eu tenho uma hidroxila com a carga menos 1. Para vocês entenderem e acompanhem isso aí, o que é essa reação de neutralização total, você tem que olhar para a molécula de água com outros olhos. A molécula de água agora, em vez de ser H2O, você vai continuar escrevendo H2O, tá? Mas eu preciso que você enxergue ela de outra forma. Você tem que enxergar ela como H mais ligado ao OH menos. Certo? E o sal vai ser o MA. Alguém olhando para essa expressão, para essa equação que eu escrevi aí. Vocês conseguem observar e entender o que aconteceu? Você consegue, João? Fala para mim, então. Foi tipo uma troca. Penso me lembrou balanceamento químico e tals. Então, isso aqui, o Gustavo falou o termo ali, é uma reação conhecida como reação de dupla troca. dupla troca. Dupla troca. Ô, Jesus. Ô, caraca! Que difícil. Dupla troca. Então, ó, vou pegar a caneta vermelhinha que vocês vão conseguir visualizar melhor. Ó, a impressão é que você trocou o hidrogênio do ácido pelo metal da base. Você troca os cátions de lugar. Ou, você troca os ânions de lugar. se você prestar atenção, ó, o H foi para o lugar do M e o M veio para o lugar do H. Ou o A foi para o lugar do OH e o H foi para o lugar do A. Com isso, eu vou juntar, agora deixa eu pegar uma outra caneta, vou pegar verde. Você vai juntar um H do ácido com uma hidroxila da base e a partir dali formar uma molécula de água. Tá certo? Então, eu preciso, na reação de neutralização total, você vai pegar um H do ácido juntar com um OH da base e ao juntar um H com um OH você produz H2O. Sim ou não, crianças? Então, é esse o nosso foco. Nós vamos pegar os hidrogênios do ácido com as hidroxilas da base e vamos formar água. Beleza? Vou começar com um exemplo, tá? Arthur, acompanha aí. Vou pegar o exemplo mais clássico possível, beleza? O mais simples possível. Ó, H Cl mais Na OH. Beleza? Então, eu vou neutralizar o HCl que é um ácido com NaOH que é uma base. O que eu preciso fazer? Trocar os cátions de posição ou as hidroxilas de posição. A hidroxila de posição. Correto? Os ânions. Mas pra isso você precisa saber as cargas. Por quê? Porque vai ter casos que você vai ter que aumentar a quantidade de alguém ali. Quer ver? Vamos aqui, ó. O hidrogênio é mais 1. Correto? Como o hidrogênio tá sozinho o cloro tem que ser menos 1. O Na é mais 1. E a hidroxila é menos 1. Tá? Não, então. Você não bota 2... Não, não é 2H não. Porque quando você coloca esse 2 na frente vocês vão entender. Esse 2 na frente esse 2 na frente aí que você colocou, Arthur ele se refere à quantidade da substância. Vamos só. A gente vai começar a fazer vai dar uma mudança aí. Você vai entender. Então, é um hidrogênio tem que lembrar disso aqui, ó. Que um hidrogênio eu preciso de um hidrogênio de um ácido com uma hidroxila da base pra formar uma molécula de água. Eu tenho um hidrogênio eu tenho uma hidroxila então eu produzo H2O. E aí você vai ter que fazer o que depois? Exatamente. Você vai juntar o cátion de um com o ânion do outro. Você vai trocar de lado. E aí você produz o NaCl. NaCl. Sim ou não? Isso. É porque eu reescrevi o HO dessa forma aqui que é pra você entender que uma molécula de água tem um hidrogênio um hidrogênio do ácido e uma hidroxila da base. Então, pra cada molécula de água que eu formar eu preciso de um hidrogênio e uma hidroxila. Beleza? Vou dar outro exemplo. Aqui, ó. HO H2S mais perdão CA OH2 Professor, por que que você sabe que são duas hidroxilas esse negócio? Aí a gente já comentou, tá? Porque, na verdade, você tem que lembrar das questões de notes agora. Tá certo? Das cargas, né? Então, eu sei você deveria também saber que o cálcio tem carga mais 2. Por quê? Porque a hidroxila vai ser sempre menos 1. Só que eu tenho duas hidroxilas, estão vendo? Então, menos 1 vezes 2 menos 2 com mais 2 dá zero. O hidrogênio é mais 1. mas são 2 hidrogênios então, são 2 cargas positivas. Então, eu sei que eu tenho o enxofre menos 2. Exatamente, João. Exatamente. Então, se eu tenho 2 hidrogênios e 2 hidroxilas eu tenho que produzir 2 moléculas de H2O. Porque a proporção é de 1 hidrogênio para 1 hidroxila para a produção de uma molécula de água. Esqueci de botar 1 aqui na frente. Beleza? E aí, qual é a fórmula da substância que vai junto? Se eu tirei os hidrogênios e tirei as hidroxilas? Aí é só juntar. C, A, S. Meninas quietinhas do meu Brasil vocês estão entendendo? Porque se você estiver entendendo isso você está balanceando você está fazendo uma reação química o negócio está fluindo. Mas a gente tem muito mais gente nessa sala e está todo mundo quietinho sem microfone sem câmera mas sem teclado impossível, hein? Responde aí. É exatamente, Luiz. Nada difícil. Às vezes é como a coisa é passada. Vocês querem ver? Deixa eu fazer uma outra aqui. Deixa eu passar a tela. Vamos começar a dificultar, tá? Mas eu vou seguir os mesmos exemplos anteriores. HCl mais o Ca OH2. Sabe por quê? Deixa eu falar qual é a situação. Acaba acontecendo muito quando vocês começam a estudar química e começam a estudar reação simplesmente falam assim reação é assim pá e já ensina balanceamento. Eu estou ensinando vocês a fazer uma reação mesmo que seja no papel. Entendeu? Então se você fizer essa contagem essa observação eu acredito que fica muito mais fácil para você entender a questão do balanceamento depois. Porque o que a gente está fazendo agora João é exatamente a questão de acertar coeficiente acertar número porque aqui vocês falaram para mim que eu tinha dois hidrogênios e duas hidroxilas e ó vocês já colocaram o número correspondente para o balanceamento certo? Agora aqui se você prestar atenção você tem um hidrogênio não é isso? No ácido e duas hidroxilas na base aí não bate né? De novo a proporção é de um hidrogênio para uma hidroxila para formar uma molécula de água eu preciso dessa quantidade agora um para um para um então eu preciso de uma coisa de cada se eu tenho duas hidroxilas vou mudar só o ponto de vista tá João? Você falou vai sobrar uma hidroxila eu prefiro entender que está faltando hidrogênio então para eu produzir água ali eu preciso aumentar a quantidade presta atenção eu preciso aumentar a quantidade de hidrogênio o que você faria? Hein João? Você precisa de mais hidrogênio e o hidrogênio vem da onde? Esquece o balanceamento nós nem fizemos a reação ainda da onde vem o hidrogênio da água? Aperta Tentarei mais uma vez de onde vem o hidrogênio da água? Isso do HCl não é isso? Não o hidrogênio da água vem do ácido isso aqui é do ácido e isso aqui é da base não é isso? então eu preciso de mais hidrogênio então se exatamente você bota mais ácido então ao invés de uma molécula de ácido você vai precisar de duas pra quê? porque aí eu tenho os dois hidrogênios pra juntar com as duas hidroxilas e produzir as duas moléculas de água calma rapaz calma produzir as duas moléculas de água aí cê junto que sobrou então vem o Ca na frente com o Cl depois mas são dois Cl então dois Cl acabou vocês ficaram mudos eu espero que esse mudo seja de tipo gente mas isso é fácil você quer ver eu vou fazer mais um vou fazer com o HCL de novo ó HCL mais AL OH 3 ó lá e aí gente sempre na hora de balancear o elemento da base fica na frente então olha só nós não estamos balanceando tá beleza então é o cátion da base com ânion do ácido Ca é positivo Ca é negativo lembra o hidrogênio é positivo hidroxilo é negativo então sempre vem o positivo primeiro e o negativo depois João fala pra mim tá faltando o que é agora eu tenho um hidrogênio pra três hidroxilas não é isso? então então você tem que aumentar a quantidade de hidrogênios então você vem aqui pega e coloca três aqui na frente agora eu tenho três hidrogênios três hidroxilas então eu produzo três moléculas de água e o que que foi produzido no final como sal eu vou falar agora mesmo uma coisa que é muito fácil pra gente agora só que é o contrário João é o AL CL três tem que lembrar o AL é positivo cloro é negativo o positivo vem sempre na frente beleza? verdade verdade tô gostando de ver o povo saindo dessa reunião hein agora você quer ver uma coisa que é muito bacana deixa eu trocar agora deixa eu botar o H2 SO4 mais MA OH e agora gente fala pra mim eu preciso aumentar a quantidade da base isso pra eu ter mais hidroxila e aí você pode falar mas quanto eu preciso quanto eu preciso aí eu vou ensinar uma citinha diz aí pra mim quantos hidrogênios no ácido eu tenho dois hidrogênios maravilha e quantas hidroxilas na base uma aí sabe o que você vai fazer você vai fazer exatamente isso a quantidade de hidroxila você coloca na frente do ácido e a quantidade de hidrogênios do ácido você coloca na frente da base agora olha lá dá certinho dois hidrogênios duas hidroxilas duas moléculas de H2O e a fórmula do sal formado aí você vai pegar o positivo que é o NA são dois então você vai botar NA dois S O quatro vou botar mais um aqui pra vocês então já que vocês estão entendendo né ó H3 P O quatro mais K O H deixa eu aproveitar e falar o seguinte crianças que aí é uma situação que eu sei que muitos tem no balanceamento tá no balanceamento a reação ela tá pronta vai aparecer vão aparecer os reagentes vão aparecer os produtos correto lá a gente só aumenta a quantidade das substâncias então são os números que tem na frente tá certo mas eu tô fazendo isso aqui com vocês pra vocês entenderem o processo que às vezes você aumenta a quantidade de uma substância e pra isso você precisa aumentar a quantidade da fonte daquele elemento mas vamos chegar aqui e aí gente como eu falei né então você pega cadê minha caneta vermelha você pega o 3 do hidrogênio o número 3 corresponde ao número de átomos de hidrogênio no ácido e ele vira a quantidade da base e uma hidroxila vira a quantidade de ácido então olha 3 hidrogênios com 3 hidroxilas promova a formação de 3 moléculas de água só um instante se aparecer 2 NaSO2 tá errado tá porque quando você coloca o número na frente você não tá aumentando o número de átomos você tá aumentando o número da substância você quer ver um exemplo ó deixa eu pegar uma outra cor aqui pra você entender quando eu observo a molécula de água correto eu vejo que tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio quando eu observo o número 2 na frente significa dizer que eu tenho duas moléculas de água então tem que ter o dobro de átomos então se você pega esse 2 do Na aqui e coloca na frente você não tá falando que você só tem 2 sódio você também tem 2 SO4 só que se você olhar aqui eu só tenho 1 no ácido aí não pode então a gente mexe na onde é possível se a gente começar a aumentar a quantidade das outras substâncias isso fica complicado tá certo volta aqui e o produto que eu formei então eu pego cátion que é o K são 3 átomos de K porque estão aqui ó 3 mais o PO4 e acabou de novo alguém tá com dificuldade aí a nossa turma tá quietinha hoje acho que o povo já foi almoçar vejornal não a gente tem bastante coisa eu quero começar com esse porque a gente vai começar a mexer com a neutralização essa contagem pra ir a gente direto nos balanceamentos das reações vou deixar eu botar mais um exemplo aqui na verdade deixa eu fazer mais um exemplo com vocês tá bom ó deixa eu pegar aqui então o H2 pode ser o H2 SO4 e juntar com AL OH3 e aí pessoas coloca mais um de cada não calma eu vou ter que botar mais dois ácidos mais um mais uma base então vamos lá vamos lá H2SO4 quando você fala ácido você fala do H2SO4 certo certo e quando você fala base você tá falando AL e OH3 certo quantos hidrogênios eu tenho no ácido dois dois e quantas hidroxilas eu tenho na base três então é esse número aqui que você vai colocar na frente trocado entendeu o três da base vem pro ácido e o dois do ácido os dois hidrogênios do ácido vem pra aumentar a quantidade de base agora diz pra mim se não dá certo é basicamente achar um NNC entre eles é mas não é mas não é correto porque aqui a gente tá fazendo que é chamado de neutralização total então o que que dá o caráter ácido no meio é aquele monte de hidrogênio ali liberado o que que dá a característica básica ali do meio é aquele monte de hidroxila mas quando eu coloco os dois é uma tendência natural que esse H+, se ligue com esse OH- pra formar água então eu diminuo as concentrações dessas duas substâncias que dão a característica ácida e base por isso que neutraliza por isso que a gente fala que essa neutraliza há uma reação de neutralização você tira a característica do ácido com a da base e vice-versa quantas moléculas de água eu vou formar? quantas moléculas de água eu vou formar crianças? 66 ai que susto não 66 não são só 6 são 2 hidrogênios vezes 3 6 6 hidrogênios nossa senhora 6 hidrogênios 6 hidroxilas então são 6 moléculas de H2O e ai você junta o que sobra? o alumínio oi? o alumínio vem na frente porque ele tem carga positiva só que são 2 alumínios não é isso? então é AL2 e o SO4 vem no final só que o SO4 são 3 então você vai colocar um parênteses aqui e um 3 aqui do lado perguntas? agora você quer ver? eu vou passar o slide e vou escrever uma reação de neutralização total completa quer ver? deixa eu pegar aqui então cadê minha caneta? tá aqui então eu vou pegar o H NO3 mais o F é professor mas você escreve muito gente se a gente estivesse na sala eu também estaria enchendo o quadro de reação tá? não eu até prefiro fazer que é pra ficar bem parecido com o que a gente faria na sala de aula pronto fiz a reação gente essa é a reação de neutralização do H NO3 com FeOH2 produzindo água e um sal que é o nitrato de ferro maravilha? olha agora se você fosse balancear essa reação você começaria fazendo o que? eu vou dar uma dica se você consegue olhar pra essa reação e identificar que ela é uma reação de neutralização o número de hidrogênios lá do ácido tem que ser igual ao número de hidroxilas da base não é? e o número é igual? não né? tem um hidrogênio aqui e duas hidroxilas então eu pego eu pego esse dois e coloco na frente do ácido pego esse um e coloco na frente da base agora eu tenho dois hidrogênios duas hidroxilas não é isso? dois hidrogênios e duas hidroxilas produzem quantas moléculas de água? duas aqui só tem uma aí você vem e coloca dois aqui na frente olha você acabou de balancear uma reação e ninguém morreu viu? ninguém só mais uma tá bom? e aí eu libero vocês deixa eu pegar aqui o H A2 SO2 mais o tic-tac brigar aqui em cima por quê? brigar o por quê? cinco minutos para entregar por um segundo eu boiei porque você balanceou foi isso? você quer ver? deixa eu pegar um aqui ácido pode ser esse aqui CR OH 3 H2O eu tô fazendo uma troca tá certo gente? eu tenho então CR2 SO2 3 o que é 3H? 3 ácidos entendi o número que coloca na frente não é isso? então olha só de novo aí a reação ela tá completa ela já tá feita beleza? então você aqui olha pra ela olha a reação e olha assim é uma reação de neutralização porque eu sei porque eu sei que isso aqui é um ácido e que isso aqui é uma base então ó são 3 hidroxilas na base são 2 hidrogênios do ácido Reginaldo falou assim que o número de hidrogênios do ácido eu coloco na frente da base e o número da base você coloca na frente do ácido e aí ó eu tenho 3 hidrogênios 2 hidrogênios vezes 3 moléculas de ácido são 6 6 hidrogênios com 6 hidroxilas proporcionalmente eu tenho que produzir 6 moléculas de água que eu tenho que produzir